Fala, galera! Tudo bem? Vamos para mais uma? No esquema baixo, estão representados um quadrado ABCD e um círculo centro P, raio R, tangente às retas. O lado do quadrado mede 3 vezes raiz de 3. A medida θ do ângulo CAP pode ser determinada a partir da seguinte identidade trigonométrica. Pessoal, vale a pena ressaltar que nós temos essa demonstração aqui em nosso canal. Vale a pena dar uma conferida. O valor da tangente de θ é igual a... De imediato, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar esse segmento aqui, que corresponde à medida do raio, tá certo? Nós vamos precisar dessa medida aqui, desse segmento. Nós já sabemos que esse ângulo é reto e esse aqui também. Então, nós temos dois triângulos semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo. Tudo bem? Vou chamar isso aqui de β. Esses ângulos correspondentes são congruentes. Tá, então vamos lá. A tangente do ângulo γ é dada pela razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos assumir que a tangente de 45 graus vai ser igual... Nós sabemos que θ mais β é igual a... Exatamente, por aqui. θ mais β é igual a 45 graus, certo? Bom, daqui nós podemos tirar que θ é igual a 45 graus menos β. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos precisar da medida desses ângulos, para poder reescrever essa fórmula como sendo o seguinte. Tangente de α menos β vai ser igual a tangente de θ. Nesse caso aqui, nós estamos assumindo α igual a 45 graus, para a gente poder ajustar e poder utilizar aqui nessa fórmula. Prosseguindo, a tangente de 45 graus vai ser igual a cateto oposto. Qual é a medida desse lado? Obrigado. Nós também temos uma aula gravada sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a tangente de β. Vamos pôr um hashtag aqui. Tangente de β vai ser igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Sabemos que a medida do segmento AB é igual a 3R, está certo? E a medida desse segmento aqui é igual a R. Então, R mais 3R vai ser igual... Muito bem. Então, podemos dividir R com R. Vai ser igual a 1, né? Então, vamos ter aqui 1 quarto, tangente de β. Bom, então nós já temos a tangente de α e a tangente de β. Agora, basta a gente aplicar na fórmula, que vai ser igual a tangente de α. Tangente de α, nós já sabemos que é igual a 1. Estamos assumindo que α é igual a 45 graus. menos tangente de β dividido por 1 mais tangente de α, vezes tangente de β. bom, aqui nós podemos multiplicar e dividir por 4, né? Fazer o MMC. Igualamos o denominador. E aqui também vamos ter 1 mais 1 quarto. Então, vamos multiplicar por 4 e dividir por 4. Desse modo, a gente não altera esse número. Tá, então, prosseguindo, vamos obter o seguinte. 4 menos 1 dividido por 4. Tudo isso dividido por 4. 4 mais 1 dividido por 4. Que vai ser igual a 3 quartos dividido por 5 quartos. Bom, aqui basta manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Certo? Então, basta a gente efetuar essa divisão aqui para a gente ver qual é a resposta. Então, temos aqui. 3 dividido por 5. Não dá para dividir 3 por 5 de imediato. Então, vamos expor um zero aqui. Vou acrescentar esse zero aqui. 30 dividido por 5. Tudo bem? Então, vamos ficar com a alternativa B. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima.